Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Se tá sentindo falta da cama amarrotada Das ondas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eita, porrozinho bom! Cê é Renato Primeiro Em nome de Chalk Estrelões A marca que me veste Alô, Jalmi, Alô, Maria JK, peça de serviços A melhor oficina automotiva de Estremóis Valeu meu parceiro Arim Na farmácia todo dia Aquele abraço, meu irmão! Tome forrão! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Se tá sentindo falta da cama amarrotada Das ondas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Viu que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Eita forrózinho bom, e o nosso contato pra shows Você liga 084-98881, 9598, 98882, 1247 Esse é o telefone do sucesso, tome forró, tchau É forró que tu quer, após tome nos pés, meu menino Vem crescendo, vem trabalhando, a dupla que representa a academia Força e garra, alô Gês, alô Javá É luz, eu salto 15, eu só ando de volta Ela é a patricinha, eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo, se invertei Ela já tá na vaquejada só pra ver É luz, eu salto 15, eu só ando de volta Ela é a patricinha, eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo, se invertei Ela já tá na vaquejada só pra ver O vaqueiro feito eu, já vale igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é a patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi a dia de conhecer O vaqueiro feito eu, já vale igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é a patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi a dia de conhecer Esse é o Renato Ribeiro Mas ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, já vale igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é a patricinha, mexinha, tava pra ver Mas eu dou isso, foi a fim de conhecer Um vaqueiro feito eu, já vale igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é a patricinha, mexinha, tava pra ver Mas eu dou isso, foi antes de conhecer Alô galera do Espaço do Vaqueiro Valeu Naldo Vaqueiro, valeu seu Zé Vaqueiro Esses aí são o luxo do Bravino Tome forró Toma nos feitos aí menino E osque do Gato Gordo, vai em extremos Tome forró Tome forró Você é Renato Ribeiro Você é Renato Ribeiro, a voz vai ser o Roselo do meu R.E.M. Ô filho de Guedes Prova que me ama, anda perto do esporte Você é funcionário, vem Galati é doido, bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras era crédito Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Uô Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Eita que forró Serrena do Ribeiro, em nome da Torce Raíssa Aonde faz os melhores bolos de Estremóis Valeu Raíssa Honório, valeu Cláudio Também o meu parceiro Carlinhos Honório O melhor design de Estremóis Valeu meu querido, aquele abraço Top Forró E a armadilha do irmão de papel Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tem um arranho E nas minhas mentiras ela perde dor Mas a verdade é que eu não faço de um fiel Só tenho carro velho e o coração E nos ameijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Fala quem me ama andando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova quem me ama andando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Eita, que porra bom, isso é Renato Ribeiro ao vivo, na voz mais porrozeiro do R.N. É porra que tu quer? Pois toma nos pés de menino! Jô, papai! A luzão especial pra galera do grupo do WhatsApp, pra estourar do R.N. Cabaré do Vaqueiro, é show pra essa! Jô! Eita, porrazão! Esse é Renato Ribeiro, a voz mais porrozeira do meu R.N. Tu quer o véio, né? Vem com o véio, vem! O véio vai! Eita, porrazão! Se é sucesso, a gente vai medir! Jô! Fui no forró, tava bagunçada andando, vitória do mundo do santo, bolinho, bolinho. E o véio pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o salão do miúdinho. E no minuto se ouviu um cochichar, do agarrado, do véio, dizia assim. Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem com o véio, vem! O véio, com o véio, porque sabe o que é que tem. Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem com o véio, vem! O véio, com o véio, porque sabe o que é que tem. Eita, porrazão! Se é Renato, e bem-vindo a voz da porrazeira, tá rirendo. Não tem de mim, tá, não, que cê não consegue, viu? Deixa com o bordinho, que o bordinho sabe. É o bordinho, bordinho, forró, menino! Fui no forró, tava bagunçado, não. E todo mundo dançando, molim, molim. O véio pegou, uma novinha no canto. Saiu rasgando do salão, no miudinho. E num minuto se ouviu cochichar. O agarrado, o véio, dizia assim. Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? Vem com o véio, vem! Vou ver, convém, com o véio, porque sabe o que é que tem. Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Vem com o véio, vem! Põe, convém, com o véio, porque sabe o que é que tem. Abraçando a galera lá de Barca Virim Meu amigo Pumbu, meu amigo Lidia Minha amiga de Leis Santana, aquele abraço, meus queridos Esse derrubo Renato Ribeiro, toda hora do mundo Lidia Eita, porração Eita, porração Eita, porração, esse é Renato Ribeiro, Lidia Toma nos peitos Sou meu parceiro de um lento, homem que pode só no pescoço Esse é Renato Ribeiro, olha a furada aí, menino Uma novinha no meio do salão E o velho descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Esfinhaço do rei, começou a endurecer Uma novinha no meio do salão E o velho descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Esfinhaço do rei, começou a endurecer Travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou desenvolva o espinhaço do rei, começou a endurecer Uma novinha no meio do salão E o velho descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer Uma navinha no meio do salão E o véio descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer O espinhaço do ré quebrou o espinhaço do ré Travou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou Essa é a cara do meu primo Juscelino, o homem da JK Serviz Toma me forró, alô, Zú especial pra galera lá do Ceará Nininha, Fatinha e Chiquinho Salvo Nicodão, meus primos reis estourados Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligada que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço e meu velho gimbão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola, meu padre espora e os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boiciano que o meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligada que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço e meu velho gimbão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola, meu padre espora e os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boiciano que o meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não O vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor Com a mão da vaqueira eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Tchau Brasil! Se é Renato Ribeiro, a voz do nosso rozeiro da R.N. Bando naquela alusão especial Meu amigo Cucu, meu amigo Didi E amiga de eleição da minha galera da Departar Mirim Esses são fãs do Renato Ribeiro, toda hora do mundo Canal NLP, nossa música, Ponto Iguardo Eu vou rodo, sou Semogui Valeu, meu querido! Tudo começou quando eu vi ela na vaqueirada Com a morena linda, tava sentada na arquibancada E de repente ela se levantou Mudou no seu cavalo, aí a coisa mudou Ela entrou na pista e eu fiquei observando Foi boi no cantor a cerca e ela o boi a derrubar Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou Eu amo que ele sempre foi tão grande que até zero levou E o vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derrubou o protetor Ela derrubou a boi a... Tudo começou quando eu vi ela na vaquejada Com a morena linda, tava sentada na arquibancada E de repente ela se levantou Mudou no seu cavalo, aí a coisa mudou Ela entrou na pista e eu fiquei observando Foi boi no cantor a cerca e ela o boi a derrubar Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou E o amor que ele sentiu foi tão grande que até zero levou Vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derrubou a boiada Caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derrubou a boiada JK Serviços Alô meu primo Região Celênico Biché Esse derrubou o Renato Ribeiro toda hora do mundo, viu? Jô Brasília Vem a dupla que representa a academia for cigarro Alô queijo, alô Jô Pá Tome porra Jô meu papá Eu não vou mudar Despedecer meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sofro Tome porra menino Isso é Renato Ribeiro Em nome de JK Peça de serviços A melhor oficina automotiva é de Estremóis Valeu meu parceiro Jota Valeu Agostinho Valeu Matheus Show papai Galera na chave Estremóis A marca que veste o Renato Ribeiro Alô Javi, Alô Maria O Cibara na Penhara de Forró O Saori vem pra esse vaqueiro já Do Brasil inteiro correndo gato Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscos com leite da água Do pote do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas Minha calça rasgada É que nada me ilude Eu português todo errado Não sei se incomoda É meu jeito de falar Vai verde em cima e em cima Pra onde é pro dono E mais hora em final Você esquece a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeita meu jeito Eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeita seu meu jeito Acanhado e matuto Vai meu ser e amar Na cama carinhosa E na pista eu sogro Eu não vou mudar Respeita seu meu jeito Acanhado e matuto Vai meu ser e amar Na cama carinhosa E na pista eu sogro Show papai! Em nome de Mari Na farmácia todo dia Fala o meu parceiro Aquele abraço Vem a dupla que representa Academia Força e Garra Alô Gês, alô Javá Show Brasil! Você é Renato Ribeira Voz, mas sou Roseira Do meu R.E. Vá me forrar! Vem! 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 Na cama carinhosa Na pista eu sogro Vem! 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 Pega sua toalha, pra quando você sair no banho Pode ser cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia 87FM, a rádio de extremões, esses aí também toca Renato Ribeiro Show Brasília, o M Rádio dos Forrozeiros Para de calcá é Ceará, valeu meu parceiro, eles voltam de divulgações Eles também divulgam o Renato Ribeiro por lá, menino Show Brasília E agora quem entra na pista é ele O homem que vem representando a melhor eletrônica de Natal E o parceiro Ivanil da Eletrônica Vai descendo, vai trabalhando Valeu, mãe, valeu, mãe Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu vejo em ti uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do raqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E te chamar lá de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu tempo Ela botou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Vem descendo, vem trabalhando a dupla que representa a academia por cigarra E que mulher maravilhosa, ela é linda demais Eu vejo em ti uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem Eu canto nas aquejadas, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela botou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh Manda naquele abraço especial, pra galera lá do Aplausos que é da show Alô Juliana, aquele abraço, tome forró Alô meu parceiro João Canhoto, melhor guitarrista do RN, meu guitarrista velho oficial João Brasileiro, tome forró Serreirato Ribeiro, a voz do nosso rozeiro do RN Quem foi que disse que eu tava quebrado, tava sem nada, minha vida tava ruim Aí a prova pra todo mundo ver, tô estourado e tô rico e bem novin Ei, invejoso, não vai falar mal de mim não, viu Que o homem lá de cima consola, se liga na parada, passa o seu e deixa o meu E vamos em frente, que Deus abençoe, menino Serreirato Ribeiro, a voz do nosso rozeiro do RN, toma no seu peito forró Quem foi que disse que eu tava quebrado, tava sem nada, minha vida Tava ruim, aí a prova pra todo mundo ver, tô estourado e tô rico e bem novin Quem foi que disse que eu tava quebrado, tava sem nada, minha vida tava ruim Aí a prova pra todo mundo ver, tô estourado e tô rico e bem novin O uísque se vê na mesa, o uísque se vê na mesa, o uísque se vê na mesa e a novinha da pele do lar Mas eu sei que isso tudo é inveja, porque meu nome foi por Deus abençoado Tenho prota de carro importado, de ato, mansão e jardim, e a galera cantando comigo Quem é você para vir falar de mim? Quem foi que disse que eu tava quebrado, tava sem nada, minha vida tava ruim Aí a prova pra todo mundo ver, tô estourado e tô rico e bem novin Quem foi que disse que eu tava quebrado, tava sem nada, minha vida tava ruim Aí a prova pra todo mundo ver, tô estourado e tô rico e bem novin E quem foi que disse que eu tava quebrado, tava sem nada, minha vida tava sem nada, minha vida Aí a prova pra todo mundo ver, tô estourado e tô rico e bem novin Quem foi que disse que eu tava quebrado, tava sem nada, minha vida tava ruim Aí a prova pra todo mundo ver, tô estourado e tô rico e bem novin O uísque se vê na mesa, 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 o uísque se vê na mesa E a novinha da candles do lar Mas eu sei que isso tudo é inveja, porque meu nome foi por Deus abençoado Tenho prova de carro importado, viado em mansão e jardim Vi a galera cantando comigo, quem é você para vir falar de mim? Quem foi que disse que eu tava quebrado? Tava sem nada, minha vida tava ruim Daí a prova pra todo mundo ver Tô estourado e tô rico e me deu ruim Quem foi que disse que eu tava quebrado? Tava sem nada, minha vida tava ruim Daí a prova pra todo mundo ver Tô estourado e tô rico e me deu ruim Tome, forró! Serra é na primeira em nome de Cháuque Sremóis JK Peça de Serviços A linda farmácia e Vanilda Eletrônica Eita, forrózão! Academia, força e garra Valeu, Javá, valeu, Gênesa Eita, quer forró! Tchau! Eita, forrózinho! Você é Renato Ribeiro, falando de amor Tchau! Seu rapper, você tá de consola Olha a pegada de forró! Galera da JK Serviços Alô, meu parceiro Juscelinho Meu primo restaurado Tome forró! Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você vem pra solta Nesse cara aqui Antigamente você me procurava Mas e que aquele amor Era só fachada Você me usava pra sentir prazer Depois só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Tô tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo E eu fazendo amor Tô tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Eita, porrozão! Aqui da Lua Especial Pra galera da Doce Raíssa Alô, Raíssa Honório Alô, Grauce É onde faz o melhor polo de estrelóis Alô, meu parceiro Carlinhos Honório O melhor design de estrelóis Show, papai! Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você me faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas em que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer Depois só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Tô tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Peguei no prejuízo Alô, meu parceiro Se meu esporte é correr e baquejado Eu escolhi você Meu coração tá decidido Meu coração tá decidido Eu puxo amor e pra sempre amar você Se meu coração tá decidido Se meu esporte é correr e baquejado Eu escolhi você Se meu esporte é correr e baquejado Meu coração tá decidido Se meu esporte é correr e baquejado E pra sempre amar você Se meu esporte é correr e baquejado Eu sou a sua falta aqui perto de mim Tá tão diferente Você não liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Um vaqueiro bom de gado Descair assim Tá tão diferente Você não liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Um vaqueiro bom de gado Descair assim Se meu esporte é correr e baquejado Eu escolhi você Meu coração tá decidido Eu puxo amor e pra sempre amar você Se meu esporte é correr e baquejado Eu escolhi você Meu coração tá decidido Eu puxo amor e pra sempre amar você Abraçar meu amigo Chicão Minha amiga velha Esses estão colados toda hora do mundo Com o Renato Ribeiro, viu? Tome corra É, posso testes Valeu Simone, valeu Neto Aquele é branco Eita, forrozão Senhor Eu andava preocupado sem você do lado O olhão caído, que decepção Mas o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Agora o boi tá caído E nem de se amando E toda vaquejada Eu já estou ganhando E o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Agora o boi tá caído E nem de se amando E toda vaquejada Eu já estou ganhando E o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Se meu esporte é correr e baquejado Eu escolhi você E agora a saudade se lida Puxa a cor e pra sempre amar você Se meu esporte é correr e baquejado Eu escolhi você E agora a saudade se lida Puxa a cor e pra sempre amar você Eita porrozão Abraça a galera do Quintal Doce Casa Show Valeu José Adonis da Silveira Aquele abraço meu querido Homem Forró Renato Ribeiro CD Promocional 2018 Sou o Agonzeca.com Ponto BR É só irá e baixá Tchau Homem Forró Serra é a primeira voz Nós somos Roseira do R.M. Tchau Brasil Vem comigo assim Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormido em coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta voto juntos Conta dia era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Depósito Estivas E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu tô falando sério Você é Renato Ribeiro A voz da sua roceira do RS É forró que tu quer mim Pois tome nos peitos Receba Vai Fui com meu patrão Pra sondagem do sul E lá conheci uma mulher tão linda Que olha misterioso Que me derrubou na pancha Mas foi o meu coração Que bateu e cheira pra ela Menina do sul Eu sou um ragueiro E se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abri mão de tudo E decidi me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédio ia só pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão E arrumou a entrada comigo No meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédio ia só pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão E arrumou a entrada comigo No meu caminhão E essa você encontra no sua música Quando for Renato Ribeiro CD Promocional 2019 Show papá Abração especial Pra galera da web rádio Dos forrozeiros Jair Calcaia Toma e forró Com meu parceiro é o Zó de Rua Graçóis Eita foda Fui com meu patrão Pra Zandar do Sul E não conheci uma mulher tão linda Só é misterioso Que me derrubou na faixa Mas sou de um Meu coração me bateu E cheira pra ela Menina do Sul Eu sou um raqueiro E se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo E decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédio ia só pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão E arrumou o ônibus pra andar comigo No meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédio ia só pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão E arrumou o ônibus pra andar comigo No meu caminhão Eita foda Serreira do Ribeiro A voz não é sorrozeira do meu R.M. Toma nos freios, seu menino Isso é que é forró Vai, vai, vai Balança do papai Galera do grupo de WhatsApp Tá chorando R.M. Capara do Raquel Tá ficando feio Você não tá bebendo Chamando o meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mais feio É pra mim que atendo E fico te ouvindo A sua voz por dentro é igual sumindo Eu tenho que tomar uma dose também Nem vem Pro outro dia se desculpa com mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem Alimite que a bebida é nossa desculpa Eu vi esse forró do Ribeiro machuca Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esquecer E não me esquecer O amor da sua vida sou eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esquecer E não me esquecer Adimite que não me esquecer E não me esquecer O amor da sua vida sou eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esquecer E não me esquecer O amor da sua vida sou eu Abração especial Quero um cavalo bom Sou filho de doutor E não me esquecer E não me esquecer Sou filho de doutor Sou filho de doutor Sou filho de doutor E não me esquecer E não me esquecer E não me esquecer Que não me esquecer E não me esquecer E esse é o reino Deu cimeiro Homem forró nos pequeninos Já o que estreia pois a marca que me veste Como já o bicho da louvaria Homem forró JK, peças e serviços Como já a louva mesmo, a louva gostinho Pegue nos três Show, papai Eita, porrazão Vem, para pegar Serra Reinaldo Ribeiro É o voz mais burrozeiro da R.E. Essa é pra tocar em todas as maquejadas No meu R.E. Espoca aí o paladão, menino Vou sair da cidade, vou morar no ato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gato Venha casar na praia, vou botar na venda O meu escritório agora vai ser na fazenda O da chapéu bonita, peneira de mão Trocar o meu piando, pôr o riolão Trouxe a porró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a galega massa Eu tô comprando gato, vou virar passendeiro O daérer o meu cavalo Entra na vida de vaqueira Эsa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Derrubar é boi no chão Eu tô comprando gato I Beispiel,onomina O dafer local Solara o meu cavalo Entra na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar é boi no chão Parque União, alô seu Cícero Leonardo Alô, Manoel, Osiguel e Júlio Moraes Galera do Parque União de Vaquejada Jô papai, alô minha parceira U Essa divulga Renato Ribeiro lá em Maçangana, viu? Homem forró, jô Brasil Vou sair da cidade, vou morar no manto Drogaram tiu a tiu, pelo cheiro do gado Vim a casar na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora, vai ser na facenda Da chapéu bonita, pereira e ribão Drogaram meu piano, foram violão Nossa corra colada, bebendo cachaça Acordaram agarrado, com a morena massa Eu tô comprando gado, ouvindo a fazenda Se ela era um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar é boi no chão Eu tô comprando gado, comida fazenda Se ela era um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar é boi no chão Se você quiser levar esse forró pra sua cidade, é só ligar 084-98881-9698-98882-1247 É o telefone do Sucesso Menino Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece, soube, se tiver de longe Eu viro a cara e fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu aposto Eita, porrozão! Você é Renato Ribeiro Em nome de Depósito Estivas Valeu meu parceiro Neto Valeu Simone, aquele abraço Eita, porrozão! Em nome de Chão de Estremóis Na marca de Veste, Renato Ribeiro Valeu Jaulinho Valeu Maria Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, só me sentir bem de longe Eu viro a cara e pinjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu aposto JK, peça de cerveços Valeu parceiro Jota A melhor oficina automotiva deste negócio Valeu Jota, valeu Matheus, valeu Mochinho Tchau, pressa Esse é Renato Ribeiro A voz mais forrozeira do meu R.E. Com oi, me forró Mas aí, velha, mata Tome cuidado pra não se contaminar Vai cuidar da sua vida que da minha Sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas aí, velha, mata Tome cuidado pra não se contaminar Vai cuidar da sua vida que da minha Sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Eita, meu Deus do céu Muito obrigado por mais um trabalho realizado Obrigado também a toda a minha família Meu pai só ajudou Minha mãe minha Minha irmã Renata Minha irmã Rosinha do Pinheiro A todos os patrocinadores que ajudaram Com a morada do meu trabalho Até a próxima, se Deus quiser Vem! Olha que tira o olho do rosto da minha namorada No meu cedeira, minha casa, meu carrão Tu sabe com cor, pode cantar minha mesmo Mas o original tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais um ano que dormindo de avião Eu calado e devagarzinho vou estourando Tô porque me deixando pra tua declaração Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais um ano que dormindo de avião Eu calado e devagarzinho vou estourando Tô porque me deixando pra tua declaração E aí velha mata Tome cuidado pra não se contaminar Vai cuidar da sua vida e da minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabe do nada Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Vai cuidar da sua vida e da minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabe do nada Eita forrozão Já o que esse é mais Depois de estivas A linda farmácia todo dia JK peça de serviços JK serviço Valeu meu parceiro Juscelino Eita forrozão Academia, força e garra Valeu Jeiza Valeu Jalvá Tome forró Olha que tira o olho grande da minha namorada Tu me acelera, minha casa, meu carrão Não sabe compor Pode cantar minha vez Mas original Tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai mais um ano que dormindo de avião Eu calado e devagarzinho vou estourando Tô porque me deixando pra tua declaração Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai mais um ano que dormindo de avião Eu calado e devagarzinho vou estourando Tô porque me deixando pra tua declaração E aí veja mata Tome cuidado pra não se contaminar Vai cuidar da sua vida e da minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E aí veja mata Tome cuidado pra não se contaminar Vai cuidar da sua vida e da minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Eita forrozão Valeu meu parceiro Ivaninho da Eletrônica Amigo a Eletrônica do Natal Tome forroz e os pepino Agradecendo a todos pelo apoio Muito obrigado meu Deus Tome forroz Tchau papai Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil